Rúbilo, esquece. Rúbilo, pode ficar. Rúbilo, pode ficar. Hoje nós vamos anunciar uma ajuda para vocês comparem a geladeira para explicar as coisas que vocês perderam. Duas ajudas, por favor, Lula, não me ajuda. Nós vamos tirar vocês da se rascada. Ajuda nós, presidente. Por favor, Lula. Fique tranquilo que vai ajudar. Por favor, Lula. Você sabe que nós vamos dar casa para todo mundo. Seja em Deus que você vai voltar, voa casinha nova e bem construída. Deus abençoe. Eu vim aqui para isso. Não tem que ter esperança, não. Nós viemos aqui anunciar umas medidas para ajudar financeiramente. Você vai voltar para uma casinha boa, você vai lá. É isso que nós viemos anunciar aqui hoje. Que todo mundo vai ter uma casinha que perdeu. Nós vamos reconstruir. Minha casa caiu para trás. Mas nós vamos arrumar uma casa nova. Todo mundo que perdeu a casa. Todo mundo, tá? Todo mundo que perdeu a casa, nós vamos curtir uma casinha. Tá bom. Sempre esperei por ti. Não dá-lhe. Obrigada. Só tem que ter um pouco de paz. Obrigada, senhor. Muito obrigada. Ah? Peço a presença, senhor.